Mais um adeus próximo de um jogador do Flamengo. Bruno Henrique recebeu proposta pra sair do time? Léo Duarte, pode voltar ao Megão? Essas perguntas e vários detalhes sobre várias notícias do Megão você acompanha aqui. Então assiste o vídeo completo e toca aqui, meu parceiro. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, hein, rapaz? Tá dura, hein, meu velho? Tá dura, hein? Ver a imprensa esportiva comparando cano com o Gabigol, realmente tá duro, meu parceiro. O Gabigol foi artilheiro de duas edições seguidas do Campeonato Brasileiro. Foi artilheiro do Brasileiro de 2018, se eu não me engano, e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Flamengo, onde se sagrou campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e nesse ano venceu a Supercopa, a Recopa e também o Campeonato Carioca. E no ano passado também já havia vencido o Campeonato Carioca. Então realmente tá uma coisa assim, meu irmão. Os caras tão na empolgação e parece que o Vasco foi campeão da Champions League. Eu tenho um tweet aqui e eu vou ler pra vocês de um ex-dirigente do Flamengo, chamado Daniel Orleã. Presta atenção aqui. Parabéns ao Vasco pelo título de sou campeão temporário no dia do meu aniversário. Depois da taça, empatei com o Flamengo. Ganharam uma outra grande conquista. Gigante! É exatamente isso. Gente, olha só. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vou explicar um negócio aqui pra vocês. Ah, o Flamengo está na zona do rebaixamento. O Vasco é o Lito. Gente, presta atenção no que eu vou falar pra vocês aqui agora. O Flamengo ainda tem o melhor time do Brasil. O Flamengo tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. O Flamengo tem Felipe Luiz, tem Gerson, o Ilharão. O Flamengo tem o melhor time do Brasil ainda. Ah, mas perdeu Rafinha e Pablo Mari. Pois é, mas o Flamengo no ano passado não tinha o banco de reserva que tem hoje. Não tinha Thiago Maia, não tinha Michael, não tinha Pedro Rocha, não tinha Pedro. Que são os jogadores que seriam titulares em qualquer equipe. Praticamente, né? Vamos botar assim. Em qualquer equipe do cenário brasileiro. Então, gente, vamos ter fé. Vamos parar de modinha. Eu não estou falando que vocês são modinha, mas tem muito torcedor modinha dizendo que o Flamengo não vai ganhar mais nada esse ano. Quer dizer, esse ano realmente não tem como ganhar porque o Flamengo já papou tudo que tinha pra papar esse ano, tá? E esse ano não tem final, muito menos o término do Campeonato Brasileiro. Mas, gente, vamos acreditar, vamos ter fé. O nosso time é bom. Esses caras não desaprenderam a jogar bola. A gente está numa transição de treinador aí que está muito complicado. O Domi anda errando muito. E vocês sabem que eu não passo pano aqui no canal. Se tiver que colocar o dedo na ferida, eu coloco. Há já visto os meus pós-jogos aí que eu boto o dedo na ferida e que critico mesmo. Não tem esse papinho aqui, não. Não é passar pano. É acreditar no time do Flamengo. Esses caras não desaprenderam a jogar, gente. Vamos parar com esse... Estamos dando arma ao rival. Ah, porque o Vasco vai ser o campeão brasileiro. Eu estou vendo isso aí, gente. Tranquilidade. Pé no chão. Vamos dar a volta por cima assim como demos no ano de 2019. Eu acredito. Eu tenho fé. E se der ruim, eu vou estar aqui para colocar o dedo na ferida. E vocês sabem disso. Tá? Então, respira. Sacode a poeira. Levanta a cabeça e dá a volta por cima. Como diz a música aí da querida Bete Carvalho. Então, tranquilidade total. E vamos atrair energias positivas? Eu quero lembrar vocês aí, nação, que hoje faz um ano que o Flamengo derrotou a equipe do Internacional dentro do Maracanã pelo primeiro confronto das quartas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo venceu aquela partida por 2x0 com dois gols do Bruno Henrique. Então, Bruno Henrique, lembre-se disso aqui, meu velho. Você não desaprendeu a jogar bola, não. Fica tranquilo. O futebol vai voltar. Então, cara, como é que passa rápido, né, cara? Parece que foi ontem que eu estava no Maracanã comemorando aquela vitória. O Inter se entricheirando lá na defesa. E o Flamengo, do 70 minutos para o final, conseguiu a vitória por 2x0. E depois, nos sagramos semifinalistas na semana seguinte, no Beira Rio, na épica narração de Galvão Bueno. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Então, tranquilidade, rapaziada. Tranquilidade até porque, eu vou passar uma informação bem bacana aqui pra vocês, que é o seguinte. Informação do site hashtag rubro-negro, do jornalista aí, Alain Abimad. Flamengo tem a menor dívida com bancos entre os 12 clubes grandes do futebol brasileiro. Veja valores. Flamengo é simplesmente o último colocado em dívida acumulada com banco entre os 12 grandes clubes do Brasil. Só o Palmeiras, que ocupa a primeira colocação, tem uma dívida em torno de 172 milhões de reais. Depois vem Atlético Mineiro, São Paulo, Cruzeiro, Vasco. E o Flamengo figura apenas na 12ª colocação com uma dívida de 25 milhões de reais com bancos no Brasil. Então, gente, tranquilidade. A gente está no caminho certo. A diretoria tem responsabilidade e a gente vai dar a volta por cima. E aproveita esse momento aqui pra pedir a sua inscrição no canal Megão Melhor. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like e vamos seguir com as notícias do Megão. Se inscreveu, né? Então, segura a onda aí que a gente já fala sobre Bruno Henrique. Vamos falar sobre Léo Pereira e outras situações aqui. Então, segura a Beyblade aí, meu parceiro. Vamos lá. Braz e Spindle chegarão ao Rio de Janeiro nesse sábado juntamente com o novo lateral direito do Flamengo de 32 anos de idade, Maurício Isla. Inclusive, eu vou estar lá no aeroporto Galeão cobrindo a chegada do Isla, tentar pegar algumas imagens, alguma declaração. É sempre muito difícil o jogador falar assim quando chega, treinador. Mas a gente vai estar lá no aeroporto, de certa forma, fazendo aqui o nosso trabalho sério e comprometido com a nação rubro-negra. Os dirigentes do... Ó, outra informação agora. Os dirigentes do rubro-negro irão intensificar as negociações com o lateral direito Guga, do Atlético Mineiro. A diretoria do Flamengo está otimista para contratar esse jogador. Informação aí do jornalista do portal GE Globosport.com, o CAE Mota. Pois é, o Flamengo não desistiu da contratação do Guga ainda. O presidente do Atlético Mineiro recentemente disse que o jogador não é inegociável e que se pagar o valor que eles querem, ele libera o jogador do Flamengo. Só que o problema é que o valor que eles querem é de 5 milhões de euros, que dá em torno aí de mais de 30 milhões de euros. Aí é complicado. Já falei aqui para vocês. Para pagar esse valor no Guga, eu não pagaria nem no FIFA. Modo carreira? Master League? Você joga mais... Nem na Master League eu pagaria um valor desse no Guga. Mas quem sabe é o Marcos Braz, que é o dono da pasta da vice-presidente de futebol. A gente só vem aqui e dá uma opinião. Comentando sobre o próximo confronto do Flamengo e Botafogo. Jogo pela... Olha, informação do Pedro Henrique Torre aqui, tá gente? Jogo pela manhã no domingo muda um pouquinho a rotina do Flamengo. Geralmente os jogadores se apresentam no dia do jogo no CT neste novo normal. Amanhã treinam e à noite se reapresentam para concentrar. Ou seja, os jogadores vão dormir no Nildurubu justamente para acordar mais cedo. Aí tem que fazer aquele café da manhã mais reforçado, comendo macarrão no café da manhã. Para ter energia logo ali no início do dia. O clássico... Até porque, como eu falei para vocês aqui, o clássico contra o Botafogo é 11 horas da manhã. Logo, não teria como dormir em casa e para se representar muito cedo no CT Nildurubu. Justamente tem toda essa questão de higienização. Tem que fazer o teste aí do Covid. Então, para facilitar, os jogadores vão dormir no CT, tá? E aí, logo, vão para o estádio Mário Filho, o estádio do Maracanã. E vão vencer, vão para cima aí do Botafogo. O João Lucas já iniciou a fisioterapia, tá? Para tratar a lesão na coxa dele. Eu achei que era até uma coisa mais grave quando o joelho dele ricocheteou, né? Que se fala, para trás ali. Eu fiquei preocupado. Sempre aquela lesão de ligamento cruzado do joelho. É sempre essa ricocheteada do joelho para trás. Mas está tudo certo com ele. Vai iniciar a fisioterapia para tratar a lesão na coxa dele. Torço muito pelo garoto que chegou aí do Bangu e estava conseguindo espaço agora no time rubro-negro. A notícia que não é tão boa, que eu acho que a diretoria do Flamengo deveria repensar, é isso aqui. Sem público, Flamengo tem prejuízo de 187 mil em jogo contra o Grêmio no Maracanã. Totalizando a partida contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro no Maracanã, totalizando esses dois jogos, Flamengo teve um prejuízo de 370 mil e 973 reais. Diretoria do Flamengo. Se... Eu dou uma ideia aqui para vocês. Se for possível, é claro, não sei. Já que não está tendo público nos estádios, será que não é viável montar uma estrutura na Gávea? Eu sei que lá não tem refletor, tem essa questão do refletor também. Mas não seria viável fazer um investimento, montar uma estrutura na Gávea, estruturar a Gávea com áreas de imprensa, refletores, tudo bonitinho, para mandar os jogos lá para reduzir esse prejuízo de diretoria? Porque, assim, 370 mil reais em dois jogos é muito. O Maracanã é um gigante, velho. É um gigante que, se não for a gente torcer, dá um prejuízo absurdo. Imagina esse prejuízo aqui a longo prazo. Porque a gente não tem perspectiva nenhuma de quando a torcida vai ser liberada para ir ao estádio. A gente não sabe. Então, acho que seria viável, pelo menos a diretoria, avaliar, se não é que já avaliou a possibilidade de mandar as partidas na Gávea. Eu acharia plausível, né? O que você acha? Deixa a sua opinião aí, por favor, torcedor rubro-negro. Vamos estar comentando agora sobre o ex-zagueiro do Flamengo, Léo Duarte, que foi vendido ao Milan da Itália no ano passado. Por uma boa quantia, acho que foram 10, 11 milhões de euros, alguma situação dessa. Informação aí. De acordo com informações da rádio Rossoneira, o Milan ofereceu o jogador Léo Duarte ao Flamengo por um contrato de empréstimo sem opção de compra. No entanto, o mais querido negou a proposta. Até o momento, não houve nenhuma resposta da diretoria do Flamengo sobre o tema. Então, segundo informações que chegam lá da Itália, da rádio Rossoneira, o Milan tentou o empréstimo do Léo Duarte ao Flamengo. Não sei porquê, deve ser porque ele não está indo bem lá. Vou ser bem sincero aqui para vocês, eu não acompanho o campeonato italiano. Mas quando o Léo Duarte jogava pelo Flamengo, ele fazia boas partidas. Não era nenhum zagueiro espetacular, assim como o Rodrigo Caio e o Pablo Mari. Mas fazia boas partidas com a camisa do Flamengo. Você aceitaria, Léo Duarte, de volta? Deixa aí nos comentários. Vale lembrar que não tem nenhum tipo de... Como é que eu posso dizer? Não tem nada concreto sobre essa questão da possível volta do Léo Duarte ao Flamengo. É apenas uma questão mesmo da rádio Rossoneira, da Itália, dizendo que o Léo Duarte pode, quiçá, voltar ao Mengão. Vamos ao próximo assunto aqui agora, nação. Comentando aí sobre o Bruno Henrique. Tem uma galera boa aí falando sobre o Bruno Henrique. Pô, Pedro, é verdade que o Bruno Henrique recebeu uma proposta aí? Que ele pode... ele está com a cabeça em outro clube, por isso que ele não está jogando bem? Gente, vamos lá. Informação do querido amigo Paparazzo Rubro Negro sobre esse tema. Esteve em contato com o representante do Bruno Henrique, o empresário do Bruno Henrique, o senhor Denis Ricardo. Vamos lá. Nesse minuto, o empresário de Bruno Henrique, Denis Ricardo, nos responde sobre o Bruno Henrique ter uma proposta em mãos para o clube europeu. Afirma o empresário do jogador. É tudo mentira. Não existe nenhuma proposta para o Bruno Henrique sair do Flamengo. O empresário do jogador, Denis Ricardo, também falou o seguinte. Ele vai dar a volta por cima. Está em um momento difícil. Porém, todos estão em um momento difícil. Essa fase vai passar. Resposta aí do Denis Ricardo, empresário do jogador Bruno Henrique do Flamengo. E, gente, eu acho sim, entendeu? Eu não tenho proposta nenhuma pelo Bruno Henrique. Não acho que ele esteja com a cabeça em outro clube porque ele vai sair do Flamengo. Eu acho que caiu realmente o rendimento. Não está no ápice da sua forma física. Eu acho que ainda vai levar alguns jogos para o Flamengo recuperar a totalidade da forma física para fazer aquela marcação em cima, pressão, aquele time que nunca desiste da jogada. Aquela marcação, pressão, pós-perda, que perde a bola, o time já pressiona. Então, essa informação que a gente tem. O Bruno Henrique não recebeu nenhuma proposta de nenhum. Nem mesmo o Benfica. Se dizia que o Benfica ia comprar o Bruno Henrique. Não tem nada disso. Vocês podem ficar tranquilos quanto a esse tema. Agora, quem recebeu realmente uma proposta é uma joia rubro-negra, um volante criado nas categorias de base do Flamengo no Ninho do Urubu. Presta atenção. Grupo City faz proposta e caminha para contratar Vinícius Souza do Flamengo. Após a investida do Grupo City no jogador Caio Roque, lateral, que já levou, já contratou, o Grupo City agora tenta contratar o Vinícius Souza, jogador de 21 anos de idade, que tem o seu término do contrato no final do ano de 2021. Aqui, tá aqui a matéria. Volante teve primeira oferta recusada, mas as conversas foram retomadas. Ainda não há um acordo. O jogador foi relacionado pelo Domenech na última partida contra a equipe do Grêmio. E o que eu tenho que falar sobre isso é o seguinte. Não sei quais são os valores da proposta. A proposta é boa? A proposta é viável? Então, gente, é uma tendência. Não adianta querer segurar jogador novo aqui no Brasil. A tendência é que ele seja vendido. Eu pego até um tweet aqui de um companheiro, presta atenção no que ele falou aqui, que é o seguinte, ó. É uma tendência natural, o senhor Darlison Soares, lá do Twitter. É uma tendência natural do Flamengo se livrar de jogadores promissores pra pagar caro, pra trazer jogadores mais consolidados, mais experientes no cenário mundial. Não é de todo ruim esse modelo. Mas algumas apostas são incompreensíveis, né? Tem alguns jogadores de Flamengo, Flamengo paga caro e não vingam, como aí muitos dizem o caso do Vitinho. Mas é um modelo que deu certo. Você pega a jovem promessa, você vende por um valor bom, e com esse dinheiro você compra um jogador mais experiente. É um modelo que deu certo. É um modelo que vem dando certo. Então, se tiver que vender, meu amigo, vai vender. Porque, infelizmente, a gente está aqui na América do Sul, a gente está no Brasil, com o Real, com o Euro a 6 por 1. Quase 7 por 1. Então, é muito complicado segurar jogador do Brasil. Essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, assina o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto. Saudações, Brunegras. Próximo dia 30. Obrigado.